O caminho é mais interessante. Sabia. Escultura, muscular, calificar, reforça, a celulite, alto estresse. O papai perguntou, a gente está acordada. A gente foi só da igreja, a gente está curtindo. O que é que o Rodrigo está lá? Ah, é? Ele deve estar todo orgulhoso. 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 Minha cita está na Europa. Minha cita está na Europa. Minha cita está muito. Seu peso vem, ele está falando só todo mundo. Minha cita está na Europa. Nossa, que louça! Que bonita! Está na área. Até o chão, bonito. Se você tiver a oportunidade da igreja, a gente conheça bem ele. Se você pode não falar na igreja, a gente conheça bem ele. Ele vai falar assim, Quero agradecer a Deus, que as minhas filhas são da Zoropa A gente vai falar em Europa, a gente vai falar Zoropa A gente fez um esforço A gente É a gente Eu conheço ele Graças a Deus me aposentei, dei de um presente pra ela Ah, é capaz É capaz, Ju A gente fez um esforço Mas eu tenho certeza, ele vai falar Vamos agradecer a Deus Ele vai mudar da religião É evangelista Obrigado Ele vai mudar da religião É a palavra Ele vai mudar da religião 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 A gente veio numa habitação Se ele vai entrar aqui, à direita Ah, brava bem, hein?